oi pessoal tudo bom? saindo aqui do mcdonalds vou superar o chileno aqui, vamos passar na frente das baladinhas ali doido gritando tamanho do buraco mano cratera, no meio da avenida o cara vende motos e se fode a minha moto canta pneu, não adianta tem que esquentar bastante o pneu para ela subir tem que gravar né? tem que gravar né? tem que gravar né? tem que gravar né? E aí Cadê Chileno? Tá gravando? Tá gravando A cávea tá com medo de acelerar essa porra Bora chileno viado Porra os caras no top ali Você viu que tinha radar e vir? Mas não quer dizer que eu não tomei muito né? Vou fazer um gato aqui ó Erra hein Ah porra Pisa de motocross mano Ah esse caminhão que eu fazia muito pra ir pra balada Ah tudo molhado Tá cedo ainda Eu acho que tá Não olhei né se lasque Mas é ruim Muito obrigado agora É aí que é a roia o caralho Uuuuuh Hahahaha Vamos para lá Eu e eu sou ruim Lá canha Oi bachola Tudo dentro Caralho se luma bem rápido hein E aí bachola Tudo dentro Fala pessoal para o vídeo aqui Até mais Fala pra o vídeo Fui